aça de prata de putros versão 2023 tudo pronto para a partida agora sim todos alinhados ordem para o larga prova de cada ponto foi dada a partida para o grande prêmio João Ademar de Almeida Prado com o ponto aça de prata de putros vai tomando ponta Likilbeck cabeça pescuxo levantada para o metric cube correndo em segundo Martin Luther King corre em terceiro a gargadinha que por dentro do Maranhão correndo em quarto sendo alcançado pelo dragão depois na sequência a correção versete vai correndo Campos Love Fortex Sport depois vai The Last Emperor depois vai o Fígaro na sequência Erdogru bem última colocação para impar e uma venda naio por dentro e na ponta dragão de copo toma ponta de um correnteiro Lucas back por cento da segunda interna corrente segundo Martin Luther King em terceiro Campos 9 aparece copo tentando na quarta colocação os animais vão pela grande curva na ponta dragão ela tem cabeça pescuxo meu corrom correnteiro e abriu dois em segundo corda Likilbeck em terceiro Martin Luther King em quarto corda de metric cube por dentro depois da curva por fora o Campos 9 em quinto Maranhão pelo centro corre em sexto Fígaro por dentro em sétimo Semer 7 por fora em oitava Forexport depois em paro of the Lion por dentro depois The Last Emperor último guarda de Arthur Grubi ao contornar a curva chegando a ponta dragão contornar a curva chegando do grande prêmio show de Marjão B da Prado com a montaça de prata de putros na ponta Lucas back aqui pela linha trouxeira um correnteiro corre na segunda colocação o competidor que é o dragão da conta para Martin Luther King e vai avançando também o Fígaro Fígaro tomou a segunda colocação Martin Luther King passou para a terceira aparecendo com grande ação Semer 7 e por dentro em paro of the Lion saiu tirando no peletinho Lucas back corre muito tem quatro cinco e seis cordas vontade a briga vai ser para a segunda Fígaro corre em segundo em paro final e terceiro na ponta Lucas back firme sem luta três quatro cinco cruzamos o disco não vence muito fácil Lucas back em Fígaro em paro of the Lion saiu merced less Emperor for export os demais vamos aguardar vitória maiúscula desse Lucas back que tá invicto nas pistas um port back um port back na carlena por Dino former passa muito fácil em primeiro invicto em três atuações agora Lucas back leva o grande prêmio João Ademar de Almeida Prado do Taça de Prata agrupão de potros para destinada a potros de três anos Fígaro em segundo vai ter um foto já entre um em paro of the Lion lá por dentro aqui por fora o Semer 7 pela terceira colocação o Fígaro foi segundo vai passar em quinto o The Last Emperor que atropelava aqui por fora depois for export ali o número 7 por dentro a farda rosa e azul claro for export aparece o Camps 9 número 2 aqui por fora agora o número 1 Erdo Gruby depois passa do Santa Maria de Alara correu muito pouco Martin Luther King correu muito pouco também do Anderson o Maranhão correu pouco Maranhão é o Dragon em penúltimo vai fechar a raia não passou aí o Métrico então ele vai fechar lá tá ele Métrico na última colocação entrada de reta já domina sem luta sem luta perdão o Lex back corre muito esse potro hein o outro aí corre uma barbaridade e vai fugir começa a apresentar Martin Luther King o Camps 9 na briga ali também o Fígaro é mas que a gente entrezendo para o Becna Carlana borda na forma que essa no área Santa Maria de Alara propriedade estúdio Sampaio treinamento treinamento para Roberto Morgado Neto tendo Roberto Morgado Neto Jorge José aparecer o tempo minuto 33 21.600 metros na grama três vitórias em três saídas nas pistas